E aí pessoal, sou o Darlene Edição Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal É brincado Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrever no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram Viu que é Darlene Edição Freitas Pra gente ficar mais íntimo e tal E sim, eu respondo lá no direct, viu? Me manda um direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, no vídeo de hoje, né? Como vocês já viram aí no título e na thumb A gente vai gravar pra vocês o nosso café da manhã Faz bastante tempo, né? Pensar que a gente não grava o nosso café da manhã E o nosso café da manhã, pessoal O nosso café da manhã, de novo, é brincando Vai ser cuscuz, que Samanta quer cuscuz E eu quero panqueca Então vai ser aí duas coisas, né? Eu vou fazer a panqueca e Samanta vai fazer o cuscuz dela Darlene, vai fazer seu cuscuz Aí você vai fazer É, vai, eu gravo primeiro você fazendo seu cuscuz E depois você me grava fazendo minha panqueca Tá bom Porque você, claro que tá, Samanta O tanto de saco que você botou aí dentro É pra aumentar a pressão Impressão Que eu não tenho Sofre Gente, eu acabei de sair Esse tantinho de cuscuz Só pra dar uma rejeição Tens alegre Eu desafiei a da rede Se fazer panqueca americana Mas não vai fazer panqueca americana Vai fazer americana Não vou, porque eu não gosto muito Eu gosto mais da fininha Uma coisa também Por quê, menina? Se fizesse panqueca com amor e carinho Você não gostou Só as ventas Não, é sério, faça Pois tá bom, faça do seu jeito De estar alegre assim Gosto de ácido fólico Sabia não que cuscuz tem ácido fólico? Claro Eu fui buchuda Obrigada Deixa o cuscuz descansar Que ele tá cansado A razão de estar alegre assim O bicho de coquinho derramou o leite nele Sério? A boca Gosta sua boca mesmo Cadê a coquinho? Você derramou seu leite? Sério Beba o leitinho Deita assim Deita assim Bicho Pode contar-lhe Vou contar-lhe A razão de estar alegre assim Cadê o macaco? Macaco Cadê o caco? Tá ali nessa caladeira de brinquedo Agora esse Buda meditando aqui E eu de manhãzinho pra achar uma colher no meio desse tanto de gato E não acordar a crotinha Uma luta Vai com formiga É bom pra vista O que é que a crotinha quer? Fica só gemendo e não tem nada Agora pra não sobrar espaço pra fazer minhas panquecas não Pronto gente, o cuscuzinho de Samantha já tá prontinho aqui Parece que tá bem macio, mozinho Menina, você primeiro bota o coisa Menina, a gente cerveja, tanto não faz Agora deu O que eu vou querer é desculstância Meu Deus, eu ia dizer Vou botar três colher gigas de margarine Um balde água Um balde água Um balde água Xiii, uma água Bota água Não Por quê? Porque eu não gosto Vale, é só muito tempo, mas tem que botar Não Você faz seu jeito, eu faço do meu Não menina, mas fica bom Fica, não Eu gosto assim Pronto, e agora você vai fazer o quê? Tocar a festa da padeira Eu não entendi Porque é Olha, você viu que fechou Fechou o quê, menina? Sim, pastel? Sim Também com batata frita Isso não é escola não Acabar é, é brincando É tão fácil você cortar os bichinhos É brincando Dois Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Ai, meus dedos Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim De olhar em seus olhos Serenos e meios Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era teu rosto Ei, que legal isso aí Gente, olha, o café já desceu Porém, como a gente não tem mais a garrafa, né Que quebrou assim do nada A gente já deixa aqui mesmo E tampa, assim É o café É qualquer coisa A gente esquenta novamente Olha, gente Que bonitinho O cheiro de tomate É o outro, ó Legal, tem que fechar pra Não esfriar, Mousa Pra eu fazer minha panqueca Porque eu quero O cuscuz e a panqueca Tá bom Deixa de filmar minha testa Tá brincando Bom, eu vou fazer panqueca Levanta-te Levanta Levanta Olha, gente Eu vou fazer panquecas americanas Vai, eu vou imitar você Vai Olá, pessoas Me vai fazer umas panquequitas Com levas Eu vou dublar você Com margaritas E harina de trigo É o recano A harina Eu acho que não A harina é farina É fecula Poxa, não É fecula Poxa, não tem nem Uma tradução É o recano Isso Isso aí Opa, eu sou frio Aí me pongo Leite Chega Tá brincando Olha, gente Agora eu vou colocar Um pouquinho de açúcar Tá bom Baixar duas colheres Aí eu vou colocar Um pouquinho de sal Aí vamos mexer Mexer Até não tá muito líquido Sabe o leite Leite Tá brincando O vinho Tá brincando Poxa, vai ter que Bota a farina Do leite de novo Tipo A gente faz só Uma ou duas Pra eu comer agora Aí Bota o lejão dele Pra você fazer Pra não levar pro trabalho Né? Eu caguei tudo Dar leite Dar leite Você não tem banheiro Pra isso, mano O que? Porque você não foi pro banheiro Você cagou logo aí Darniei, deixa eu não Mordei Samanta Samanta Você não gosta de dar vitória Ave Maria Oi, Samanta Isso aqui você não sabe fazer É isso aqui você está Eu aprendi no vídeo de manhã Minha panqueca As carras são grossas A igreja vem Como aquele que brilha Masca a luz do sol Disse para a serva Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória Do céu derrama glória Porque a igreja vem Aí, minha filha Ó, aí Ihuuu Tá rindo? Você não mudou o nome do canal Pra Eu Brincando? Vou ficar com raio É, eu brincando Gente, era assim Gente, era assim O nosso primeiro brincar Que a gente foi pra esse canal É o Brincando A gente que não sabe O canal chamado É o Brincando no YouTube A gente pegou e gravou Um vídeo assim É, a gente ficava conversando Sabe, quem falasse É o Brincando A gente tacava uma camisinha Assim, cheia d'água Na cabeça do outro, sabe Aí só que o vídeo Ficou muito podre Muito podre mesmo Tipo assim Foi um dos meus primeiros vídeos Aí A gente nem curtou Explame o canal Que é a minha e a sua Minha filha Pure de pau Morri Pronto, gente Agora nós vamos comer Minhas coquecas Até a próxima Agora nós vamos comer no café, no café no café ai ta tão cheiroso esse seu cuscuz o que que eu como primeiro? eu vou experimentar minhas panquecas não é meu? experimento logar a panqueca pra você dizer que não ta boa quase tenta mas eu acho que faltou alguma coisa o que que faltou? mas sal sabe como você nem fez junto minha panqueca eu aqui fingindo todo que? eu não entendi não solto tomou minha cadeira não foi bichão com mínimo meu filho ai quando a gente vai dar comida ele não abre muito a boca sabe? como outro é isso pessoal se você gostou desse vídeo clica aqui em gostei deixa aí nos comentários se você gostou do nosso café da manhã se gostaram de passar esse tempinho com a gente e se inscreva no canal e não vai perder nenhum vídeo no meu canal haha brinca oi oi estimating oi aí co os toys plan lá